Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje o processo de lixamento manual. Você que não tem uma lixadeira elétrica, tá? Você que não tem uma lixadeirinha elétrica, isso aqui eu comprei pela internet, não tem uma lixadeira elétrica, mas quer derrubar areia na obra, e você tem duas opções, tem uma dessa na obra, no caso de energia, se a energia, o pessoal tiver mexendo no quadro de energia, o eletricífero, a obra não tiver energia ainda, você não sofrer pra lixar na mão, tem que pegar uma folha de lixa, fazer todo aquele processo antigo de dobrar e lixar na mão e tá com uma espátula no bolso, ou você pode pegar essa lixadeirinha que eu pari muito barato na internet, no mercado livre, e fazer isso aqui, tá vendo? É muito simples, você vai colocar uma lixa inteira, não tem segredo, você vai gastar mais do que 10 segundos pra colocar uma lixa aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, peguei uma lixa de ferro, tá? Numeração 50, da Very, eles tem as lixas pra madeira, as lixas d'água, as lixas pra massa corrida, e eu tô usando uma lixa pra derrubar areia, tá? Mas vamos ali pra dentro, vamos ali pra dentro, vou mostrar pra vocês o processo de derrubar areia, cada extensor que tava aqui, tá aqui o extensor, tá vendo? Esse é um extensor grande, mas você pode colocar até um cabo de vassoura aqui, ó, nela. Então o cabinho de vassoura nela, ela aceita, tá? É super leve, muito fácil de trabalhar. Deixa eu ver, ó. Volta a repetir, eu tenho lixadeira elétrica, como vocês sabem, mas vamos supor que a alma caia a energia, ou você também não quer colocar sua lixadeira no pau, inclusive o pau não aparece pra fazer isso. Então, vamos lá. Se tiver uma região mais alta, se quiser aumentar, aumenta o extensor, você passa uma região mais alta, por exemplo. Cara, é muito fácil trabalhar com essa lixadeira. Tá aí. Um vídeozinho pra vocês aí. Quem ainda não tem, quer trabalhar com esse tipo de lixadeira, que até então eu também nunca tinha trabalhado, até conhecer aí com um amigo do Bruno Lutas, e aí eu passei, tava encontrando a minha, e essa aqui passou uma ferramenta que você sempre fez comigo, além das lixadeiras elétricas, também faz parte aí do nosso negócio, que é entregar um serviço de pintura. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis!